Ele é forte, se eu caio ele está em pé É Jesus de Nazaré O homem da minha e meu Que mais que um simples homem Ele é Deus Muitos tocaram em suas vestes Foram por ele curado Hoje chegou o seu dia Ele está bem do seu lado Tenha fé neste nome Não te vai poder Não convide, mas creia Que agora você vai receber Eu acredito É Jesus de Nazaré 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 Já senti sua virtude em mim Já senti o mal sair Já senti o mal sair A liberdade Já senti o mal sair 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 Já senti o mal sair